Uma situação assustadora. Foi essa palavra que você usou muito bem, né, Nelson? Eu diria... O que aconteceu? 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 É, dá pra ouvir ela falar várias vezes. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E aparentemente, Nelson, o áudio tá naquele áudio ambiente, né? Como a gente diz na TV, não tá com o microfone direcionado pra ela. Então fica um pouquinho difícil de entender. Mas aparentemente, e eu digo aqui com um grande aparentemente, tá? Ela parece falar alguma coisa da perna dela. Se ela não consegue sentir a perna dela. Você vê que ela mostra um desespero total. Se a gente puder até repetir novamente essa imagem, e o som, com certeza, pro pessoal em casa ter noção maior. O que aconteceu? 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 Eu não consigo sentir a minha perna. Eu não consigo sentir a minha perna. É, é quase que confirmado. É muito difícil entender, mas aparentemente ela fala realmente que eu não consigo sentir as minhas pernas. E você vê o desespero dela. O que aconteceu? O que aconteceu? E as pessoas em volta dela, a gente não consegue ver, né? Mas pelo menos dois homens aparentemente estão lá e falam, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Tentando acalmá-la, claro, né? Mas tudo leva a crer que a situação ali foi tão complicada que chegou a feri-la. E a voz e a gente não consegue ver. Por que aconteceu? Losto